A Ucrânia diz ter interceptado 61 dos 71 mísseis lançados pela Rússia esta sexta-feira de manhã. Quando soaram os alarmes em Kiev, uma das cidades bombardeadas, a população refugiou-se uma vez mais nas estações de metro da cidade. De Kharkiv, no leste, a Lviv, no oeste, há relatos de ataques aéreos. No Twitter, o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia disse que dois mísseis passaram pelo espaço aéreo moldavo e rumeno. As autoridades da Moldávia convocaram o embaixador da Rússia em Chisinau. O presidente ucraniano diz ser um desafio para a NATO. De acordo com as fontes militares ucranianas, o que é o ataque da NATO, a coletiva da Ucrânia, o que é o terror que pode e deve desprender. De acordo com fontes militares ucranianas, os mísseis russos atingiram várias infraestruturas ligadas ao setor energético. As forças russas intensificaram os ataques terrestres na linha da frente nas últimas semanas. Música Tchau, tchau.